Se espalha o meu amor, será que chega aí? Se eu falo de amor, você consegue me ouvir dizer? Você consegue me ouvir? Se me invade o amor, o pé já vem dançar E é no tempo ligeiro que o riso pede pra se dar Desacelera e a hora para pra me olhar Sim, o amor é um só Teu ver faz o meu querer ser melhor Me diz que sim, que voa o coração O mundo te cabe em tanta gente Então diz, eu me entrego e me dou pro mundo Eu me entrego e me dou Eu me entrego e me dou pro mundo Eu me entrego Pra amar Se espalha o meu amor, será que chega aí? Se eu falo de amor, você consegue me ouvir dizer? Você consegue me ouvir? Se envade um outro amor, o pé já vem dançar E é no tempo ligeiro que o riso pede pra se dar Desacelera e a hora para pra me olhar Sim, o amor é um só Teu ver faz o meu querer ser melhor Me diz que sim, que voa o coração